Música Cássio Escapim agora vive de derrô na peça O Libertino, que tem direção de Jô Soares. E a TV Gui está aqui no Teatro Cultura Artística para conversar com o elenco da peça. Música Cássio, na peça você mostra uma faceta, né, do de derrô. Qual é essa faceta que você mostra ao público? Olha, na verdade esse espetáculo é uma ficção em cima do personagem real, que é o de derrô, que é um dos pais da Revolução Francesa, junto com o Voltaire, com o Vestius, com o Rousseau. E é uma comédia contemporânea e é um aspecto muito interessante, que talvez as pessoas não saibam, mas o de derrô era um fascinado, um apaixonado pelas mulheres. Então, esse é o aspecto que a gente mostra, essa é a faceta que a gente tem desse personagem nesse momento. A gente usa essa versão, esse lado do de derrô, para falar de uma questão bacana, que é ética e moral, mas pela versão do homem apaixonado pelas mulheres. Música Conta para a gente um pouco sobre essa sua personagem. Então, a Helena, ela é uma menina de 17 anos, ela é filha do Barão Dolbach, que é um personagem importante dessa época dos iluministas, que ele era também filósofo e era mecenas, assim, ele dava muito dinheiro para os filósofos, enfim, poderem escrever e tal, e ele dava dinheiro muito para o de derrô também. E, por acaso, o de derrô está passando um tempo de férias, assim, e está na casa do Barão. Então, eu, Helena, sou filha desse Barão, estou na casa ali, e quando chega o de derrô com a mulher, com a filha, com essa visitante que veio pintar ele, que é a Madame Terbouche, a Helena, enfim, se vê no meio dessas pessoas e fica amiga da filha e está ali para descobrir quem são eles e brincar com eles também. Música Eu fiquei fascinado pelo texto, pela inteligência do texto. Ele, o Eric Emanuel Schmidt, hoje é um dos autores contemporâneos mais importantes da Europa. Ele consegue utilizar o pensamento filosófico, discutir um assunto muito importante, que é a ética e moral no comportamento das relações dos seres humanos, das mais íntimas, das familiares, das amorosas, de uma maneira muito leve e divertida. Então, é um espetáculo que agrada quem está procurando o entretenimento, a diversão, a boa comédia, e quem está afim de uma conversa um pouco mais séria, de discutir algumas questões que talvez sejam bastante relevantes para a gente hoje. Música Gostaria de convidar todos vocês para vir aqui no Teatro Cultura Artística Itaim, que é na Gisselino Kubitschek 1830, ou seja, Gisselino Kubitschek 1830, assistiu o espetáculo O Libertino, com um elenco genial, Luciana Carnielli, Tânia Castelo, Luisa Lemertz, Erika Montanheiro, Daniel Warren, e a gente está aqui de quinta a domingo. Quinta às 21h, sexta às 21h30, sábado às 21h e domingo às 18h. Temos estacionamento, é bastante fácil o acesso aqui ao teatro, e eu tenho certeza que é uma comédia que você vai gostar. Um beijo a todos e o convite está feito. Música Música